Boa tarde a todos, meu nome é Guilherme Fernandes, eu sou diretor da empresa Toradex no Brasil. É um prazer recebê-los para mais este webinar. Hoje nós temos um convidado especial que é o Sérgio Prado, da Embedded Labworks. A Embedded Labworks é um importante parceiro para a Toradex aqui no Brasil. E o tema desse webinar é Desmistificando o Vice-Tree para processadores de aplicação MXP e MX. O Vice-Tree é um conceito relativamente novo do Linux e é uma etapa do desenvolvimento do sistema embarcado que a grande maioria dos nossos clientes tem que enfrentar. Então é importante mostrar que pode não ser tão complicado assim. E ninguém melhor que o Sérgio para contar um pouco mais sobre isso para a gente. Esse webinar vai ter duração de aproximadamente uma hora, sendo que ao final nós teremos um tempo reservado para perguntas e respostas. Então durante o webinar, se você tiver qualquer pergunta, você pode já colocar ela na ferramenta do GoToWebinar para que no final a gente possa direcionar as perguntas para a pessoa certa. Este webinar também está sendo gravado e dentro de alguns dias nós vamos disponibilizar o vídeo para que você possa assistir e revisitar esse material que está muito legal. Começando, eu gostaria de fazer uma breve introdução da Toradex. Para quem não conhece, a Toradex é uma empresa suíça. Nós temos um escritório aqui no Brasil e basicamente é uma empresa que desenvolve, fabrica e vende computadores e módulos exclusivamente baseados em arquitetura hardware. Nós temos famílias de módulos pinocompatíveis que te permite escalonar a sua solução para mais ou menos processamento. Todo hardware e software é feito in-house. Nós temos produtos com ciclo de vinda de pelo menos 10 anos, suporte de engenharia local, o engenheiro, eu falo em português com vocês, vendas diretas e estoque local, ou seja, você não vai ter a necessidade de importar nossos produtos e o prazo de entrega vai ser imediato. E além de diversas ferramentas de apoio ao desenvolvedor, eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês no próximo slide. Eu também quero mostrar um pouco a respeito da família Colibri e anunciar alguns lançamentos que em breve estarão disponíveis aqui no Brasil. Então, a família Colibri é a família que o Sérgio vai estar usando na parte de rezoom da apresentação dele hoje. E a gente basicamente, a família existente hoje é composta de três famílias de processadores diferentes, a Vibrid, Colibri e MX-7 e Colibri e MX-6. Eles possuem diferentes características, inclusive temperatura de operação industrial, multicore heterogêneo, algum deles que a gente viu. E eu fico feliz de contar para vocês que em breve a gente vai ter um novo membro da família Colibri, Colibri, que é o primeiro módulo da Toradest, que já vai vir no próprio módulo com Wi-Fi e Bluetooth. E além do MX-6 e o LL, tem uma grande novidade também para complementar essa família, está sendo desenvolvido um módulo baseado no Colibri e MX-8. E neste caso, esse módulo, além de multicore heterogêneo e GPU, também vai vir com Wi-Fi e Bluetooth como opcional. O que eu gosto de destacar também é que a família Colibri não é só composta por módulos, mas a gente tem algumas placas base de prateleira, como a Viola e a Iris. Estas placas base te permitem ter um single board computer, e não só um computador em módulo, e dispensam a necessidade de você fazer o projeto da sua baseboard. E eu também gostaria de contar que a nossa nova placa de desenvolvimento rápido, a Aster, que é a Gearboard, já está disponível para venda aqui no nosso direto do nosso estoque. O legal dela é que ela possui os headers do Arduino e da Raspberry Pi. E assim ela te permite se beneficiar de todo o ecossistema de shields e ferramentas maker para fazer sua prova de conceito rapidamente e estar pronta, ou para fazer um desenvolvimento sem a necessidade de ficar projetando placas e esperando esse tempo todo. Sendo assim, você consegue ir para o mercado mais rápido ainda. Finalmente, um último slide que eu quero mostrar para vocês é um pouquinho sobre os nossos recursos de projeto. Então, entre eles, eu convido vocês a entrar no nosso developer. O developer é um site com uma Wikipedia com diversos artigos técnicos. Eu convido vocês a consultar os nossos vídeos. No site da Turadex tem uma porção de exemplos de aplicação e vários webinars lá, com muito conteúdo técnico. E para quem gosta de suporte através de comunidade, nós temos um fórum da Turadex. Ou você pode escrever para o suporte at turadex.com ou contactar um dos escritórios locais mais próximos de você, como o nosso escritório aqui em Valinhos, através do nosso telefone que está no site. Sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para o Sérgio Prado, que é quem vai conduzir a parte técnica da nossa apresentação hoje. Então, eu vou transferir a palavra com ele e desejo que todos aproveitem bastante esse conteúdo e espero que gostem bastante do nosso webinar de hoje. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Sérgio Prado. Estarei com vocês hoje aqui, apresentando junto com o pessoal da Turadex, este webinar sobre Device Tree. A gente vai tentar desmistificar um pouquinho o que é um Device Tree, como que ele funciona, e tentar colocar uma coisinha em prática aqui no finalzinho do webinar. Gostaria de falar rapidamente sobre a minha empresa, a Embedda Labworks. É a empresa que eu fundei há mais ou menos seis anos atrás. e nós temos ajudado empresas ao redor do Brasil com treinamentos, consultoria e desenvolvimento de projetos com foco especial em sistemas operacionais. E, em específico, o kernel Linux. Então, o Linux embarcado, distribuições baseadas no kernel Linux, como o Android, e também um pouco de sistemas de tempo real, incluindo o Free RTOS, o NQX e alguns outros que a gente trabalha. Em seis anos de atuação, foram mais de 200 treinamentos ministrados ao redor do Brasil inteiro. Nesses slides, temos nossos clientes. A gente tem clientes pequenos, médios, grandes e fortes. Lá no site da empresa, tem a lista completa de clientes e os treinamentos que a gente ministra também. Eu tenho bastante experiência nessa área de sistemas embarcados. Alguns de vocês devem me conhecer pela comunidade, pelo blog, pelo site Embarcados, por algumas outras iniciativas minhas. Já atuo há mais de 20 anos com sistemas embarcados. Comecei lá atrás, trabalhando com umas arquiteturas que hoje ninguém mais usa, como os 80 da Dialog, os 108 mil da Motorola. Comecei programando em Assemble para esses carinhas. Hoje já passei por diversas arquiteturas, PowerPC, MIPS. E hoje tenho focado principalmente em ARM. Sou bastante ativo na comunidade, como eu comentei, e atualmente também colaboro com alguns projetos do software livre, incluindo dois dos principais, o Builderoot e o próprio Kernel Linux. Para começar esse webinário, eu queria falar um pouquinho sobre o problema. antes de a gente falar sobre o que é o Device Tree, é importante entender o porquê que a gente precisa do Device Tree. Então, qual que é o problema? Todo e qualquer sistema operacional, ele precisa conhecer o hardware. Ele precisa ter uma visão de toda a topologia do hardware. quais são as CPUs existentes, quantas CPUs, o clock de cada CPU, qual que é o mapeamento de memória, onde começa a memória, qual que é o tamanho da memória, quais são os barramentos existentes, quais são os periféricos conectados aos barramentos. Em algumas arquiteturas, o hardware ajuda o Kernel a conhecer o hardware. Ou seja, o hardware se autodescreve para o Kernel. Um exemplo clássico é a plataforma PC. A plataforma PC, ela basicamente se autodescreve para o Kernel. Existe um firmware na placa-mãe, que nós chamamos de BIOS, e hoje na implementação mais nova e UEFI, tem um componente, na verdade, em específico dentro desse firmware, chamado de ACTI, que auxilia o Kernel descrevendo o hardware para ele. E com depois o auxílio de outros barramentos, como USB e PCI, que possuem um processo de auto-enumeração, ou seja, quando a gente pluga ali uma placa de som do barramento PCI, essa placa de som se auto-enumera, se identifica para o Kernel. Quando a gente pluga um periférico com USB, um mouse na porta USB, esse mouse se auto-enumera e se passa as informações dele para o Kernel, ou seja, a plataforma PC é basicamente o hardware que se auto-descreve para o Kernel. Então, esse problema não existe. Agora, em algumas outras plataformas e atleturas, como, por exemplo, PowerPC e ARM, que eu coloquei aqui, isso não existe. Então, por exemplo, numa placa de arquitetura ARM, tem um SOC ali, tem um dispositivo no barramento 2C, o Kernel não tem como saber que dispositivo é aquele, porque o barramento 2C ele não se auto-enumera para o Kernel, o dispositivo no barramento 2C não se auto-enumera, então não tem como o Kernel saber que existe um acelerômetro conectado no barramento 2C2 com o endereço 10. então o Kernel precisa de ajuda para identificar dispositivos conectados ali no sistema. Como que isso era resolvido antigamente? No código do Kernel. Então, toda a descrição de hardware era feita no código do Kernel. Eu tenho alguns trechos que eu vou mostrar para vocês que eu peguei dentro do código fonte do Kernel, alguns trechos para exemplificar o processo de escrever um hardware dentro do código fonte do Kernel. Esse diretório ARC, ARM, MAC e MX é um diretório que contém diversos arquivinhos pontos C ali e cada um desses arquivinhos basicamente eles implementam rotinas de inicialização de uma placa específica suportada pelo Kernel. Nesse caso das placas que utilizam o SOC da linha e MX da NXP. Então, ali eu peguei um exemplo de uma plaquinha específica chamada PCA-100 para exemplificar aqui para a gente e vejam que existe ali uma definição de uma estrutura chamada I2C Board Inf. Essa estrutura aqui I2C Board Inf ela permite com que a gente defina dispositivos I2C conectados no barramento. Ali eu estou definindo uma I2PROM no barramento 2C endereço 52. Ali eu também estou definindo se não me engano esse aqui é um relógio de tempo real no RTC no endereço 51 e esse aqui é um sensor de temperatura no endereço 4A do barramento 2C. Então, essa estrutura ela está definindo para o Kernel e isso é registrado vou mostrar daqui a pouquinho onde isso é feito mas ela está definindo para o Kernel dispositivos no barramento 2C. No próximo slide eu tenho outro exemplo vou pular aqui para ele eu tenho outro exemplo de um dispositivo no barramento PCI mesma coisa aqui eu tenho uma I2PROM também no barramento PCI usando o chip select 1 então o que eu quero a gente não precisa se preocupar aqui muito com os detalhes o que eu quero mostrar para vocês é que para descrever o hardware para o Kernel era necessário popular diversas estruturas com informações sobre aquele hardware e aí em uma rotina de inicialização a gente teria que chamar algumas funções do Kernel para registrar esses periféricos então no caso do I2C existe a função aqui I2C para registrar os dispositivos no barramento do I2C então a gente popula a estrutura e chama a função para registrar esses periféricos que estão populados na estrutura dentro do Kernel ou seja um processo todo manual dentro do código fungico do Kernel para registrar dispositivos de hardware é lógico que se a gente tem ali uma, duas, três placas fazendo isso é fácil de manter mas se eu tiver 100, 200, 300 placas fazendo isso começa a ficar bastante complicado de manter que foi o que aconteceu na plataforma ARM principalmente motivado pelo uso do Android que fez com que o suporte do Kernel para ARM para SOC e chips ARM aumentassem bastante o fato de registrar os periféricos e registrar o hardware dentro do Kernel começou a se tornar um problema de manutenção então a gente consegue enxergar diversas deficiências em precisar restrar a hardware dentro do código fungico do Kernel primeira grande deficiência qualquer alteração no hardware vai envolver alterar o código fungico do Kernel se eu trocar um LED de um pino de I.O se eu tirar um LED que estava no pino de I.O.X e colocar ele no pino de I.O.Y eu preciso no código fungico do Kernel e alterar alguma estrutura de dados para fazer isso é claro que aí cada placa vai ter seu arquivo registrando seus periféricos ninguém vai seguir padrão nenhum porque cada fabricante acaba definindo seu padrão para inicializar os periféricos muitas coisas começam a ficar duplicadas porque aí se a gente tem placas bem parecidas o que acaba tendo que acontecer é a gente duplica o arquivo em um ponto C que registra o hardware e altera o que tem que ser alterado e não se reutiliza quase nada porque não existe uma infraestrutura ali para reaproveitar o registro do hardware e o outro problema que acaba acontecendo é se eu quiser ter uma imagem do Kernel que funcione em diversas plataformas relativamente diferentes fica difícil fazer porque como eu registro o hardware dentro do Kernel fica mais difícil eu gerar uma imagem do Kernel que funcione em diversos hardware diferentes então esses foram os problemas que apareceram e aí a solução veio com o tal do device a ideia principal aqui é o que? é tirar do Kernel do código fonte do Kernel a declaração do hardware existente na placa a definição do hardware então remover do Kernel a declaração do hardware e passar isso para um arquivo separado e esse arquivo é passado para o Kernel no boot então durante o processo de boot o Kernel vai receber um arquivinho esse arquivinho vai ter toda a descrição do hardware através desse arquivo o Kernel faz o boot no sistema instancia todos os drivers aí a gente tira toda a dependência de hardware do Kernel toda a dependência de entender como o hardware funciona isso vem fora no arquivinho chamado de device tree aí existem alguns tipos de arquivinhos de device tree tem o arquivo fonte que é o DTS device tree source é lá que a gente que o desenvolvedor de Kernel quando ele está implementando o suporte do Kernel para a placa dele ele vai ter que implementar o device tree source o arquivinho .dts e é lá que ele vai declarar todo o hardware da placa que ele está desenvolvendo esse arquivinho a gente vai ver daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a sintaxe como que ela é implementada ele tem um formato parecido aí com o xml ou json é um arquivo que tem nós e propriedades e aí a gente consegue de forma hierárquica definir todo o hardware do sistema o Kernel ele não interpreta esse arquivo direto o Kernel interpreta um arquivo binário então esse arquivo fonte o DTS ele é compilado e aí é gerada uma versão binária dele que é o DTB device tree binary device tree blob o Kernel interpreta esse arquivo no boot para identificar a topologia do hardware e fazer o boot de todo o sistema o device tree na verdade o conceito dele é bastante antigo ele nasceu lá atrás com o pessoal da Sun Microsystems eles tinham um projeto chamado Open Frame um projeto de bootloader e eles implementaram definir essa especificação do device tree que acabou sendo utilizado por algumas arquiteturas duas delas PowerPC e Spark acabaram utilizando isso há mais de 10 anos atrás em 2005 quando o pessoal integrou as árvores de PowerPC 32 e 64 bits quando eles integraram isso numa árvore só dentro do código fonte do Kernel adotou-se por padrão o uso de device tree para PowerPC no Kernel Linux ou seja 12 anos atrás já era padrão device tree em PowerPC conforme a plataforma ARM foi evoluindo ela passou a ter os mesmos problemas e aí o pessoal resolveu adotar a mesma solução em ARM e o ARM passou a partir da versão 3.7 do Kernel Linux também já alguns anos atrás o uso de device tree tornou-se obrigatório na verdade em versões mais antigas já era suportado mas não era obrigatório agora a partir da versão 3.7 toda qualquer nova placa suportada pelo Kernel vai ter o seu respectivo device tree lá dentro hoje em dia a gente consegue identificar no código ponte do Kernel suporte a device tree em 5 arquiteturas ARM PowerPC Open RISC ARC Micro Blaze na prática o que é um device tree a gente tem ali alguns arquivinhos dentro do diretório aí depende da arquitetura no caso de ARM aqui agora a gente já vai começar a focar em ARM dentro de ARC ARM Boot DTS a gente tem os device trees de todas as placas suportadas na arquitetura ARM de uma determinada versão de Kernel e ali a gente tem um monte de arquivinhos com extensão DTS e alguns com extensão DTSI que nós falaremos também aqui durante esse tipo de webinar existe um compilador que é o DTC o device tree compiler ele fica dentro do código fonte do Kernel lá no diretório scripts DTC e a gente pode utilizar esse compilador diretamente para compilar o DTS e gerar o DTB para ser passado do Kernel na prática o pessoal costuma alterar o makefile do Kernel para não precisar usar o DTC direto a gente pode utilizar o próprio makefile do Kernel e aí usando o comando make para compilar os device trees aí existem duas formas basicamente de compilar o device tree eu posso compilar o device tree posso compilar o device tree rodando diretamente o makeDTBS o DTBS ele vai compilar todos os device trees para as placas habilitadas no código fonte do Kernel então o makeDTBS ele faz isso todas as placas habilitadas o device tree delas será compilado eu posso também compilar um device tree específico passando direto o nome dele então é make e o nome do device tree o Kernel vai compilar diretamente este device tree esses outros parâmetros aqui são parâmetros obrigatórios de compilação do Kernel como eu estou trabalhando com o Arn eu sou obrigado a passar o parâmetro Arq para o Kernel e como eu estou compilando de forma cruzada eu tenho que passar também o cross-compile então vamos lá para o próximo slide o bootloader vai precisar passar o DTB para o Kernel e é claro que esse processo depende do bootloader o que o Kernel precisa o Kernel precisa que o bootloader copie o device tree para a memória e o endereço qualquer na verdade e coloca esse endereço em um dos registradores da CPU no caso de Arn se eu não me engano é o R1 ou R2 ele copia o device tree para qualquer posição de memória e coloca o endereço onde ele copia o device tree para o registrador da CPU durante o boot o Kernel olha esse registrador e vai para a memória copia o device tree interpreta e faz o boot do sistema então é obrigatório que o bootloader tenha esse suporte para não poder receber o device tree caso o bootloader não tenha esse suporte ainda existe uma forma de usar o device tree aí a gente pode habilitar uma opção do Kernel que é essa opção config arm apenda de DTB e gerar uma imagem do Kernel com o device tree concatenado igual esse comando cat que tem nos slides esse comando do cat ele vai concatenar a imagem do Kernel com o device tree e vai gerar uma imagem única Kernel e device tree numa imagem única quando o Kernel for fazer o boot dele ele vai verificar que existe essa opção config arm apenda de DTB habilitada e ele vai para o final da imagem dele para procurar o device tree é uma forma da gente fazer boot usando o device tree caso o bootloader que a gente esteja utilizando não suporte passagens do device tree para o Kernel então o que a gente viu até agora foi o uso do device tree então eu tenho lá um arquivinho DTS quero fazer o boot numa plaquinha da Toradex no módulozinho eu vou ter que identificar qual que é o device tree que o pessoal da Toradex criou para aquele módulo vou ter que compilar ele e vou ter que configurar o bootloader para passar ele para o Kernel para poder fazer o boot vamos agora estudar e ter uma visão do desenvolvedor do device tree como que funciona o device tree qual que é a sintaxe dele então em linhas gerais a ideia do device tree é descrever o hardware o que é o hardware CPU, memória e IO os IO estão conectados em barramentos então quando a gente declara o periférico no device tree a gente procura seguir a topologia de barramentos então se eu for declarar por exemplo um dispositivo do tipo acelerômetro no barramento 2C eu vou colocar ele dentro do nó do barramento 2C para indicar para o Kernel que ele está dentro do barramento 2C que ele vai utilizar o barramento 2C para se comunicar com o periférico então a gente procura seguir a topologia do hardware na hora de declarar os periféricos no device tree em termos de sintaxe o device tree é isso então é nós e propriedades o nó principal ele começa com essa barrinha o nó principal ele começa com essa barrinha essa barrinha que indica o nó principal do device tree ali a gente tem um subnó que é o node 0 e o outro subnó que é o node 1 e dentro de um subnó a gente pode ser subnós então é nós e subnós de forma que a gente possa descrever o hardware de maneira hierárquica ali a gente tem a definição de algumas propriedades então dentro de cada nó a gente tem propriedades a propriedade do tipo key igual a velho aqui são propriedades bem genéricas esse trecho de device tree não serve para nada só para exemplificar a sintaxe do device tree então eu tenho aqui a definição de uma propriedade do tipo string aqui eu tenho uma lista de strings aqui eu tenho uma propriedade que permite me definir uma lista de bytes ou um vetor de bytes elas ficam entre pochetes essa first child property permite me definir uma flag que pode ser lida por um driver para habilitar ou desabilitar uma funcionalidade específica então a propriedade só tem o key não tem o verbo isso é possível aqui eu tenho uma propriedade do tipo inteiro de 32 bits os inteiros de 32 bits eles ficam entre os sinais de maior e menor e eu posso ter inclusive propriedades que referenciam outras propriedades igual essa propriedade aqui reference to node essa propriedade aqui ela me permite referenciar outra propriedade então eu estou essa propriedade ela está referenciando um outro nó esse nó está aqui embaixo na hora de referenciar o nó a gente usa o que a gente chama de label então o nome do nó é esse node at one e o label dele é o node 1 e eu posso referenciar o nó através do seu label a definição do nome dos nós ela está aberta permite-se até então o compilador permite o uso de até 31 caracteres se não me engano para definir o nome de um nó e convenciona-se que se o nó for declarar um dispositivo que está em um determinado endereço a gente coloca esse endereço no nome por isso que tem esse node arroba zero para convencionar já é uma convenção não é obrigatória mas é uma convenção para indicar que o dispositivo então por exemplo serial arroba e o endereço do dispositivo do registrador na porta serial é uma convenção que a gente utiliza aqui o exemplo prático do device tree então aqui a gente tem uma definição de nó com uma para definir registrar declarar um dispositivo de porta serial do SOC da NXP ou NX ali a gente tem algumas propriedades eu vou tentar de forma rápida falando sobre as propriedades para a gente entender o que esse nó está declarando ele está declarando uma propriedade chamada compatible essa é uma das propriedades mais importantes do nó do device tree é ela que define quem que é o driver que vai tratar esse nó nesse caso o driver que se registrou no kernel com essa string compatible fsl vírgula e vxq o arch então quando o kernel for ler esse nó do device tree ele vai procurar um driver que se registrou com esse mesmo nome para ele poder instanciar esse driver então é essa propriedade compatible que faz a cola entre o nó do device tree e o driver que vai tratar ele veja que a gente tem duas strings aqui isso serve para definir uma forma de a gente dizer o driver fsl o driver que se registrou com fsl que o arch é o driver mais específico capaz de tratar esse nó mas se não tiver esse driver habilitado se tiver um outro driver que se registrou com essa string compatible ele também sabe falar com esse driver com esse periférico talvez não de forma completa mas ele também é compatível com esse periférico então é uma forma da gente até definir pode ter mais de um driver capaz de tratar um determinado periférico ele sempre pega do mais específico para o mais genérico agora esse nó específico nunca vai ser tratado porque tem uma outra propriedade aqui chamada status com a string disabled que está desabilitando esse nó então para esse nó ser habilitado eu precisaria mudar esse status para ok é a forma como eles definiram aqui eu tenho algumas outras propriedades por exemplo reg que me permite definir o endereço de I.O. mapeado em memória desse periférico se vocês abrirem o datasheet do MX6 do soccer de XP vocês vão ver que realmente a white1 o endereço dos registradores dela começa nesse endereço 0202 0000 e a quantidade de registradores chega a 4000x se vocês também olharem o datasheet vocês vão ver que a interrupção começa no 26 ela usa a interrupção 26 que ela usa dois clocks 160 a 161 que ela usa dois canais de DNA o 25 e o 26 então vejo que aqui a gente está declarando o periférico e também parametrizando ele de forma que quando o driver for instanciado ele vai coletar as informações e poder utilizar elas aqui eu tenho o trecho de código fonte do driver só para exemplificar rapidamente para vocês então aqui nesse trecho a gente tem a definição do driver está lá dentro do código fonte do kernel em driver seria o tty ele define que ele é compatível com esses três tipos de devices com esses três e que essas são as callbacks dele então quando o kernel encontrar essa definição compatible ele vai fazer o match com a string que está aqui e fala opa é esse o driver capaz de tratar esse periférico vamos chamar a funçãozinha de inicialização dele que é essa função probe o kernel instancia o driver e aí quando o kernel chama a função probe a função probe do driver vai coletar as informações que estão lá no device stream usando algumas funçõezinhas do kernel por exemplo essa plataforma get rq vai coletar esse número de rq para poder registrar rq no kernel e poder receber as interrupções da wired então a ideia básica é essa a gente declara e registra o dispositivo no device stream o kernel procura um driver correspondente fazendo um match através dessa string aqui na propriedade compatible e instancia o driver chamando a funçãozinha probe dele essa é basicamente a ideia do device stream aqui eu tenho outro exemplo usando o i2c rapidamente então esse é um codec de áudio ela é muito mais simples porque não precisa de muita informação aqui eu estou declarando que ele está dentro do barramento do i2c2 a compatible dele é essa ou seja o kernel vai procurar um driver que se registrou com essa compatible e ele está no endereço 10 decimal ou 0ax do i2c2 o driver é a mesma coisa ele registra que ele é capaz de falar com o fsl sgtl5000 quando o kernel lê esse sinal do device stream ele vai instanciar o driver chamando a funçãozinha a probe dele que vai ser capaz de ler as informações que estão lá no device stream e conversar com o device então essa é a ideia básica do device stream agora o device stream ele tem uma organização imagine que a gente tivesse duas placas bastante parecidas eu teria dois device streams bastante parecidos seria ruim porque na hora de dar manutenção eu teria que ficar alterando as duas então a ideia é ter algo sempre comum e poder reutilizar o código do device stream então existe um mecanismo de include do device stream os device stream finais eles têm extensão DTS e os device stream de include que são reaproveitados eles têm extensão DTS e esse é exatamente de include aqui eu tenho um exemplo prático para vocês então eu peguei trechos do código do device stream do módulo colibri aqui a gente tem a definição do DTS que é o device stream final que será compilado e ele faz alguns includes um dos includes que ele faz é esse aqui ele faz esse include aqui quando o compilador começa a processar esse device stream o que ele faz ele vai processando conforme ele encontra os includes então ele pega o que está no include e usa aquilo como device stream depois se vier um outro include esse outro include ele pode fazer uma sobreposição em cima do que já foi feito e depois ele vem e processa o nosso device stream final que pode também sobrepor o que já foi feito então se nesse include eu tiver algo do tipo definição de um nó de porta serial com o label art1 aqui eu estou definindo um nozinho que tem algumas propriedades essas propriedades podem ser alteradas no meu device stream ou dentro do próprio nó principal ou usando um labelzinho que foi definido então aqui eu tenho a definição do nó da porta serial ele tem um label art1 eu posso usar esse label para alterar qualquer uma dessas propriedades e aí nesse caso eu posso alterar a propriedade status para ok ou seja habilitar aquele nó do device stream e deixar a porta serial disponível então o que acontece aqui é realmente um mecanismo de overlay conforme a gente vai incluindo os device trees o kernel vai sobrepondo um em cima do outro e fazendo overlay conforme a necessidade e aí o que nos permite reutilizar o device aqui eu peguei um outro exemplo também dois módulos da Toradex Colibri também só que eles usam um outro só que é o Vibrate o VF50 e o VF60 e o VF61 são os dois módulos em termos de plataforma de hardware o que a gente tem é duas placas uma é a Colibri Vibrate VF50 outra é a Colibri Vibrate VF61 ambas são Colibri Vibrate ou seja ambas tem coisas em comum agora a Colibri Vibrate VF50 ela usa o Sock Vibrate VF50 assim como a Colibri Vibrate VF61 usa o Sock VF61 só que ambos utilizam o mesmo Sock Vibrate então também os Socks tem algo em comum como que isso se reflete no device tree cada um tem o seu device tree então o device tree final pegar aqui o exemplo da VF50 esse device tree final do módulo Colibri da VF50 ele é um módulo Colibri Vibrate então tem coisas em comum com outro módulo eles utilizam algumas coisas em comum agora ele utiliza um Sock que é o VF50 que por sua vez é o Sock Vibrate que também tem coisas em comum e isso faz que a gente possa reutilizar o código device tree se eu for implementar a minha placa usando o módulo nesse exemplo Colibri Vibrate eu posso me basear num desses dois device trees para criar o meu e deixar o resto tudo já prontinho usando o mecanismo de include tudo que já foi registrado para esse Sock eu aproveito e não preciso redefinir no meu device tree isso facilita bastante a vida tanto que os device finais costumam ser bem menores porque a gente reutiliza muito do que já está pronto facilita bastante a manutenção na prática pessoal como que aqui a gente vai ver um exemplo agora para fechar aqui e talvez fazer algum hands-on aqui mais prático na prática o kernel ele pré-definiu algumas propriedades do device tree aqui a gente vai ver um exemplo prático de um device tree então a gente começa com o nó principal são definidas duas propriedades a model e a compatible a model é uma descrição eu vou mostrar aqui na prática para vocês o exemplo então aqui é um exemplo bem prático de device tree uma placa hipotética que eu criei ali a gente tem a propriedade model que é uma descrição do hardware basicamente é uma mensagem que aparece no boot do kernel depois a gente tem ali a propriedade compatible essa é importante porque o kernel utiliza ela para identificar internamente qual placa está sendo multada iniciada para ele saber quais rotinas algumas rotinas de inicialização específicas da placa que ele precisa chamar por exemplo a rotina que inicializa controlador de RQ ou a rotina que inicializa a própria placa isso pode ser definido dentro do kernel ele usa essa string compatible no principal para identificar isso aí depois vem a descrição do hardware aí a gente define a CPU nesse caso eu estou definindo uma CPU apenas aí a gente define a memória por exemplo aqui eu estou definindo que a minha memória começa nesse endereço e tem esse tamanho aqui eu estou definindo aí depois vem uma outra propriedade que é a choosing a choosing permite definir parâmetros de boot para o kernel dentre outras coisas na verdade qualquer tipo de parâmetro que o botinador queira passar para o kernel ele pode passar nessa choosing um dos casos de uso é os parâmetros de boot do kernel depois tem um outro nó que eu posso utilizar que é o eliasis que me permite dar apelidos basicamente por exemplo eu não quero usar GPIO1 prefiro usar port A eu posso criar um apelido de GPIO1 para port A porque eu gosto mais de port A em vez de GPIO1 vamos lá para o próximo slide e aí aqui eu começo a definir os periféricos então eu tenho ali a definição do SOC começa aqui o SOC dentro do SOC eu tenho um timer que é o timer do chip e lá eu tenho um barramento interno o barramento IPS que é um barramento específico da NXP do NX para comunicação interperiféricos dentro do SOC e lá eu tenho a definição da Ethernet e lá da controladora e do EC e dentro do EC eu tenho o codec e por aí vai então vejo que a gente hierarquicamente define e declara todos os periféricos da placa começando lá no SOC indo para os periféricos do SOC os barramentos internos do SOC o que está dentro de cada barramento e por aí vai então a ideia do device tree é exatamente essa imagine que eu queira habilitar um periférico do device tree hoje para habilitar por exemplo o dispositivo do EC eu preciso fazer duas coisas uma delas habilitar o driver no kernel recompilar o kernel para ter acesso ao driver daquele dispositivo e segunda coisa habilitar no device tree aquele periférico agora a pergunta que fica é como que eu coloco no device tree quais propriedades eu tenho que colocar qual que é o nome da compatible dele como que eu identifico isso existe uma documentação pessoal existe uma documentação de todos os device tree existentes essa documentação é chamada de device tree binding é um arquivo que basicamente descreve todas as propriedades compatibles existentes ou seja todos os periféricos existentes são tratados pelo kernel e quais são as propriedades de cada um deles essa documentação ela fica dentro do código fonte do kernel em documentation device tree bind aqui eu tenho exemplo prático eu peguei o próprio codec de áudio o SGTL 5000 está lá em documentation device tree binding lá dentro a gente tem um diretório para cada tipo de dispositivo lá dentro de sound estão a documentação dos device trees de tratamento de áudio codec de áudio placa de som etc ali eu peguei o SGTL 5000 ali a gente tem a definição das propriedades obrigatórias que são basicamente três a própria string compatible que tem que ser essa o endereço do dispositivo no barramento do EC e o clock que ele vai utilizar e tem inclusive exemplo prático o que eu posso fazer é pegar esse nó incluindo meu device dentro do nó do EC onde está o meu dispositivo e testar basicamente isso é claro que você vai ter que verificar se por exemplo ele está realmente configurado com o endereço 0A às vezes alguns dispositivos do EC tem uns pinos de IOS para você poder mudar o endereço dele no barramento então tem que checar isso mas o legal é que na própria documentação de cada tipo de dispositivo a gente tem ali um um exemplo que a gente pode utilizar para incluir o nosso aquele exemplo no nosso device o que eu quero fazer agora a gente tem aí mais alguns minutinhos o que eu quero fazer agora com vocês é alguns exemplos práticos eu vou usar aqui tenho aqui na minha mesa um módulozinho da Trodex o Colibri e MXDL e uma placa base Viola ele está conectado aqui na minha na minha máquina eu estou com o ambiente que eu estou com o meu terminalzinho eu estou com o ambiente conectado pela serial com a plaquinha aqui vocês estão vendo eu vou desligar e ligar ela aqui para vocês verem o processo de boot esse é o processo de boot o que está basicamente acontecendo aqui mensagem do bootloader aqui a gente está utilizando o uboot o meu uboot ele está configurado para baixar a imagem do kernel e do device free pela rede durante o processo de boot ele conseguiu baixar a imagem do kernel pela rede porém ele não conseguiu baixar a imagem do device free que é o que eu quero criar agora com vocês então o que a gente vai fazer agora nesse primeiro eu vou criar um device free do zero para a nossa plaquinha eu tenho aqui o código fonte do kernel está aqui eu tenho aqui o diretório já dentro do diretório de device trees lá em arc arm boot dps lá dentro eu tenho todos os device trees dando aqui o ls eu vou fazer o seguinte quando a gente cria um device free do zero a gente não cria do zero necessariamente como eu estou aqui trabalhando com o módulozinho da Tradex colibri e mx6 eu vou utilizar já um device free feito para esse módulo e me basear nele para criar o meu é muito mais fácil e mais seguro e menos suscetível a erro do que eu criar um do zero então eu vou procurar aqui os device trees que começam com colibri encontrei alguns o que eu quero é um device tree mxdx eu acho que eu vou utilizar esse aqui mesmo eu vou fazer o seguinte eu vou fazer uma cópia dele para mim com o nome que eu quero quero chamar de mx6 colibri labworks .dps e vou abrir ele tá tá aqui o device tree eu vou apagar tudo que lhe interessa para mostrar para vocês o que é importante aqui todas as definições que eu estou apagando são específicas do device tree criado pela Turadex mas como eu estou criando o meu eu quero só um básico para começar a trabalhar então é isso que eu estou fazendo aqui agora estou apagando tudo pronto aqui eu tenho um device tree basicão basicamente ele inclui os device trees do SOC é esse mx6dl.dtsi e o device tree do módulo mx6qdl.dtsi agora o resto é específico da minha placa eu vou alterar essa propriedade de módulo só para a gente ver ali no boost do kernel eu vou chamar de labworks evaluation board então eu estou usando aqui o Turadex Colebri mxdl o módulozinho na minha plaquinha de desenvolvimento vamos fazer só isso esse é o device premium porque ele já inclui toda a descrição do hardware do SOC que está nesse primeiro include e toda a descrição de hardware do módulo que está nesse segundo include o resto é específico da minha placa mas de teoria esse device tree já é bootável eu vou salvar ele e vou compilar ele vou vir aqui para o diretório do kernel e vou compilar esse device tree make arc igual a arm preciso passar o prefixo do toolchain nessa variável cross-compare e o meu device tree vou pegar aqui o nomezinho dele a gente compila o dtb então tem que pôr ali .dtb compilei gerei o device tree está lá eu vou copiar ele para o meu diretório de ftp copiei e vou testar fazer aquela famosa resinha para ver se funciona ele vai carregar o kernel carregar o device tree ele carregou o kernel carregou o device tree não apareceu nada na console possivelmente porque o nosso device tree está tão simples que eu nem habilitei a porta serial a gente consegue confirmar isso a minha plaquinha tem um sistema de arquivo rodando com SSH deixa eu ver se eu consigo pingar ela antes estou pingando ela eu vou me conectar por SSH nela me conectei estou agora dentro da plaquinha dentro do módulo vamos confirmar vou rodar aqui o comandinho o demasg ele exibe os logs do kernel eu vou rodar o comando demasg e filtrar por model eu quero ver se ele realmente fez o boot usando o device tree que eu enviei fez o machine model que é aquela propriedade model que eu contei no device tree ele colocou lá o labworks evaluation board uma coisa legal do device tree que a gente tem uma visão do device tree dentro da plaquinha nesse diretório aqui no barra proc que é o diretório device tree ali a gente tem uma visão de todo o device tree às vezes a gente ficou em dúvidas qual que é o valor de uma propriedade de um novo device tree a gente pode vir aqui e usar as ferramentinhas de linha de comando como find grep para fazer buscas dentro do device tree já que o kernel por padrão isso é configurado no menu do kernel mas por padrão ele acaba exportando dentro do barra proc o device tree cada nó é o diretório e cada propriedade de um nó é um arquivo dentro desse diretório se dá um cat eu exibo o conteúdo da propriedade de um nó eu consigo depurar o que está acontecendo aqui vocês devem ter percebido que a minha console serial não deu acesso o kernel iniciou só que nada mais aconteceu na minha interface serial porque por padrão a porta serial está desabilitada eu estou aqui conectado a porta serial 1 abri de novo o meu device tree eu estou conectado a porta serial 1 e ela está desabilitada eu vou mostrar aqui para vocês eu vou navegar rapidamente em todos os device trees e mostrar para vocês onde que isso está desabilitado eu vou ter que seguir eles eu vou abrir esse primeiro device tree imx6dl.dtsi abri ele esse é um device tree que define coisas específicas do chip imx6dl da nxp e vejam que ele inclui o device tree que é específico de todos os chips imx6 que é esse device tree aqui imx6qdl se eu for até esse device tree eu vou ter toda a definição básica dos periféricos do chip da linha imx6 da nxp se eu procurar aqui por o art1 eu vou achar o nó que define o art1 esse aqui o nó que define o art1 e vejo que a propriedade status desse nó está como disabled ou seja esse periférico está desabilitado como eu faço para habilitar ele usando esse label aqui eu venho para o meu device tree eu referencio esse label e altera a propriedade status ela tem que ser ok para você habilitar ela ela é desabilitada o nó fica desabilitado com disable e o nó fica habilitado com ok não me perguntem porque não é enable em vez ok mas enfim foi assim que foi definido o que eu fiz agora então aqui habilitei o nó da art1 vamos recompilar o device tree vou salvar vou recompilar o device tree vou copiar novamente para o diretório do FTP e vou fazer um novo boot da plaquinha para ver se agora tem acesso a console estamos com acesso agora a console serial deu ter um pronto aparecendo para a console serial da placa porque eu habilitei a porta serial ali no device tree para fechar pessoal o último teste rápido imagine que vocês queiram habilitar um periférico específico no barramento do IC como que vocês fariam o primeiro primeiro ponto importante eu vou selecionar aqui qualquer um vou pegar um nas minhas anotações aqui um sensor de luz chamado TSL2563 que funciona via barramento do IC o que vocês fariam para colocar esse sensor de luz no IC para colocar ele para funcionar primeira coisa abrir o menu de configuração do kernel e habilitar esse periférico então abrir o menu de configuração do kernel eu quero habilitar o driver que vai tratar esse periférico então dentro do menu do kernel eu habilito o driver no device tree eu declaro esse driver para o kernel poder instanciar declaro o device o dispositivo para o kernel poder instanciar o driver então eu venho aqui dentro do menu do kernel eu vou usar a funcionalidade de busca dele a barrinha eu vou procurar por TSL2563 ele está em device drivers industrial IO support light sensors tem que habilitar aqui o industrial IO support light sensors ele está aqui habilitei ele esse é o primeiro passo aqui eu estou habilitando o driver que vai tratar o dispositivo se eu fizer isso compilar o kernel e carregar essa nova imagem do kernel não vai adiantar de nada porque eu não registrei no kernel o dispositivo então esse é o primeiro passo o segundo passo é registrar no kernel o dispositivo agora como que eu registro no kernel esse dispositivo como que eu identifico quais são todas as propriedades do nó desse perifério que eu preciso colocar no device tree olhando a documentação que a gente chamou de device tree binding aí eu venho aqui no diretório de documentação do kernel documentation device tree bindings ali eu vou entrar no diretório e fazer uma busca find pelo periférico tsl25 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 grepe né melhor mais seguro grepe vou ver quem declara esse periférico achei ó tá dentro desse diretório e o light eu tenho um arquivinho txt eu vou abrir ele que declara ali a documentação né pra esse periférico tsl2563 ele fala que as propriedades obrigatórias são as strings compatible que tem que ser exatamente isso e a reg que tem que ser o endereço do registrador no barramento e ele traz inclusive um exemplo prático pra mim incluir isso no meu device tree deixa eu fazer uma cópia aqui eu venho lá no meu device tree primeira coisa que eu faço eu tenho que declarar ele dentro de um barramento né imagine que ele esteja no I2C2 eu coloco ele no I2C2 e declaro o periférico lá dentro feito agora sim né é lógico que eu também precisaria chicar se esse endereço tá correto que tá com o endereço 29X eu precisaria chicar eu precisaria também confirmar se essa propriedade tá correta se eu preciso dela porque vejam que na documentação ela é opcional né optional properties então ela é opcional o inteiro pra definir ganho do sensor de temperatura mas basicamente é isso aqui eu declarei que eu tenho um letor de temperatura desse tipo vai ser tratado por esse driver no endereço 29 do I2C2 então o trabalho básico que a gente tem né quando a gente está trabalhando com o Kerned Vice Tree é esse agora eu vou passar pessoal pro Guilherme novamente e ele vai começar aí a parte final do webinar que é a sessão de perguntas e respostas obrigado Sérgio muito legal o conteúdo e a gente tem uma primeira pergunta aqui bom a primeira pergunta é se existe a possibilidade de trabalhar com uma placa que usa que vai ser mas mesmo assim você encontrar o kernel alguns drivers que não dão suporte que vai ser como que qual o seu comentário em relação a esse de fato certo Existem realmente ainda uma parte dos drivers que não foi portado para trabalhar com o Device Tree ou seja eles não são capazes de ler as informações do Device Tree e ser instanciado via o Device Tree se acontecer de a gente pegar uma placa que utiliza algum tipo de driver que esteja nessa situação o recomendado é alterar o driver para trabalhar com o Device Tree que é um trabalho relativamente simples fazer o driver ler as informações do Device Tree em vez de ler as informações que são registradas via código do kernel não é nada muito complicado e é recomendado alterar o driver para trabalhar com o Device Tree é eu acho que sim talvez isso deve levar eu algumas horas para alguns dias depende do driver de como ele está implementado se a gente não tiver o tempo do projeto disponível para fazer isso a gente precisa utilizar a solução antiga qual que é a solução antiga registrar o dispositivo no hardware isso continua funcionando isso continua funcionando ainda é possível ir lá no código fonte do kernel registrar o dispositivo dentro do código fonte do kernel só que não é mais recomendado porque depois a gente começa a ter problemas de manutenção como eu comentei então a minha sugestão é se vocês encontrarem um driver que esteja nessa situação de que não ele não está portado para trabalhar com o mecanismo dele o device tree porta esse driver que é algo simples como eu falei às vezes é um trabalhinho de 3, 4 horas dependendo claro do driver então avalie isso antes de pensar em registrar o periférico no código fonte porque depois nessa frente principalmente se a gente estiver trabalhando com um produto que tenha um ciclo de vida longo aí começa a gerar problemas de manutenção ok obrigado Sérgio tem mais uma pergunta aqui falando que é bacana esse esquema de device tree interpretação etc a dúvida é se existe um processo inverso ou seja a partir do device tree gerar uma configuração do kernel mais enxuta só para o que está no device tree e assim não carregar diversos necessários ao kernel existe iniciativas nesse sentido mas ainda não funcionam o conceito e a serramenta do device tree elas têm evoluído bastante nos últimos anos e cada vez mais os voedores eles querem realmente que o device tree esteja mais integrado ao kernel como esse exemplo eu quero que apenas os drivers que estão registrados no device tree sejam habilitados no kernel isso ainda não não existe não funciona realmente ainda a gente tem um trabalho um pouco manual para fazer isso mas não tenho certeza que eles vão chegar nesse nível não tenho certeza que eles vão chegar agora até onde eu sei até a última versão do kernel até onde eu otimizei isso ainda não é possível ok mais uma pergunta aqui Sérgio sobre Android se os dispositivos também utilizam o device tree para compartilhar o mesmo kernel bom isso é totalmente independente do fabricante do hardware porque o Android utiliza o kernel Linux e se for selecionado um kernel Linux oficial versão 3.7 para frente o device tree é obrigatório o fabricante vai ser obrigado a usar o device tree agora o que pode acontecer é que o fabricante do hardware decidiu não usar o device tree como eu comentei ainda é possível utilizar o mecanismo antigo isso depende muito do fabricante para essas plataformas embarcadas que rodam o Android a maioria delas usa o device tree agora para smartphones eu já trabalhei com adaptações de smartphone e tablet alguns deles não utilizam porque o fabricante decidiu utilizar um mecanismo dele tem inclusive algumas outras iniciativas parecidas como o device tree o pessoal da AllWheeler por exemplo que é um outro fabricante e utiliza um outro mecanismo de descrever hardware que não é o device tree então dependendo do chip da placa do fabricante da placa pode ser que ele não utilize o device tree porque o fabricante decidiu não utilizar mas hoje é padrão legal tem uma outra pergunta aqui Sérgio é alias pode ser diferenciado da mesma forma que o label isso essa é a ideia mais uma pergunta interessante se há alguma forma de diminuir o tempo de boot trabalhando no device tree são coisas diferentes o que o device tree faz é declarar o hardware quando a gente fala em tempo de boot a gente quer diminuir o tempo de boot o que influencia o tempo de boot o tempo de boot do bootloader o tempo de boot do kernel e o tempo de boot de user space o fato de a gente por exemplo adicionar ou remover o periférico no device tree pode ser até que indiretamente ele influencie o tempo de boot do kernel porque se a gente registrar um periférico no device tree e tiver um driver para exatar ele o kernel vai instanciar esse driver e quando o kernel instanciar esse driver vai levar um tempinho de boot que pode influenciar no processo de boot mas não é via device tree que a gente costuma controlar isso o que a gente normalmente faz é declarar todos os periféricos no device tree e não carregar os drivers compilar os drivers como módulo e deixar o kernel fazer o boot dele bem básico para o tempo de boot dele ser bem rápido e aí em user space a gente controla a carga dos módulos de forma que a gente possa diminuir o tempo de boot então indiretamente sim o conteúdo do device tree pode impactar no tempo de boot agora não é lá que a gente controla o tempo de boot a gente controla via outros mecanismos uma das formas é para controlar o tempo do boot do kernel é desabilitar tudo que não é necessário para o boot deixar aquilo compilado como módulo externo e conforme a necessidade de carregar esses módulos mais para frente no processo do boot complementando a resposta do Sérgio eu deixo aqui também um blog a respeito de otimização do tempo do boot em vírus da Dora Dax vocês devem estar vendo na minha tela quem quiser busque esse verbo aí no site da Dora Dax bom a gente tem mais algumas questões aqui mas a gente já estourou o nosso tempo então eu queria agradecer a todos que participaram desse webinar mais uma vez reforçar que o webinar foi gravado e que a gente vai disponibilizar essa gravação dentro de alguns dias em nosso site agradecer ao Sérgio por aceitar o convite e ter apresentado esse conteúdo relevante para a gente hoje e eu passo a palavra para o Sérgio para as últimas considerações antes da gente finalizar a sessão pessoal gostaria de agradecer pela atenção de vocês como o Guilherme falou o webinar vai ser disponibilizado e qualquer dúvida pergunta questão sugestão de melhoria tem ali os nossos contatos o meu e-mail sinta-se à vontade para me mandar mensagens através do e-mail através da página de contato da empresa estou disponível para ajudar vocês no que for necessário obrigado gente e até a próxima